Graças a Deus, mais uma oração da meia-noite. Eu quero orar por você, orar por toda a tua vida. E eu quero, por favor, que você preste atenção nesta palavra, porque ela vem de Deus para a sua vida. Ela vai trazer resposta. Esta palavra, ela traz direção daquilo que nós devemos fazer e nós vamos cumprir essa direção de Deus neste momento, nesta oração. Porque aqui em 2 Cronicas, capítulo 7, no versículo 14, Deus, ele traz uma direção dizendo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quer dizer, a vida da pessoa será sarada. Então, preste bem atenção, ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, quer dizer, na presença dele, a pessoa se derramar, clamar, buscar, orar. Ele diz, eu dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, quer dizer, a sua vida. E é exatamente isso que nós iremos fazer e que Deus irá fazer. Mas você percebe que ele pede que nós venhamos dar esse passo na direção dele? Não adianta reclamar, sabe? Não adianta apenas a pessoa chorar. A dor pode ser grande, a luta pode estar sendo grande, mas você tem que orar, buscar. Há pessoas que elas murmuram, há pessoas que elas simplesmente se lamentam. Elas choram, se lamentam, mas não faz o que Deus nessa palavra dirige. Ele diz, o meu povo tem que orar. Se humilhe, me busque, ore, clame, toma uma atitude, invoca-me. Aliás, ele também disse, invoca-me, e eu te responderei, invoca-me. Ele diz, todo aquele que pede, recebe. A quem bate, a porta se abre. Quem busca, encontra. Se eu não bater, a porta não se abre. Se eu não buscar, eu não encontro. Se eu não invocar, eu não recebo. Então é o que nós vamos fazer agora. Então faça isso com toda a tua fé. Ainda que você diga assim, bispo, a minha fé está pequena, está pouca. Não tem problema. Você vai unir a sua fé com a minha. Nós vamos unir a fé. E eu tenho fé pra lhe abençoar, pra ministrar na sua vida a extensão. Então una a sua fé com a minha. Mas vamos marchar juntos, vamos invocar, vamos bater na porta de Deus através da oração. Vamos fazer constantemente esse clamor à meia-noite. Não desista, não pare. Não retroceda. Não ceda às tentações, às murmurações. Ainda que pensamentos venham na sua mente que não tem mais jeito, que não tem saída, que a sua situação já está definida, que a derrota já está decretada, rejeite esse pensamento. E busque em Deus, porque ele tem o poder de transformar toda e qualquer situação. Como ele disse, se o meu povo me buscar, se humilhar, clamar, se converter dos maus caminhos, ou seja, começar a tomar atitudes corretas. E uma das atitudes corretas é você estar aqui nessa oração, clamando a Deus, pedindo, colocando diante de Deus essa situação, as suas afrontas, aquilo que tem trazido vergonha, humilhação na sua vida, aquilo que tem trazido dor. se você colocar isso diante de Deus, se você colocar isso diante de Deus, invocar, se humilhar na presença dEle, reconhecer que sem Ele, nós não somos nada, e que Deus é tudo, que Ele é a fonte da vida, que Ele é a tua força. Se você se derramar, se humilhar, buscar nele a resposta, Ele vai sarar a sua vida, como Ele prometeu. E eu tenho absoluta certeza que é isso que Deus vai fazer, que o mover dEle vai se manifestar na sua vida, através desta oração. E, aliás, mais uma vez, eu quero pedir que aqui nos comentários, você escreva o seu nome, e esta frase, Deus vai sarar a minha vida. Porque Ele prometeu, Ele diz, eu dos céus ouvirei, e sararei a vossa terra. Então você escreve que Deus vai sarar a sua vida. E, enquanto as pessoas vão escrevendo, eu quero falar com você que está aqui pela primeira vez, que recebeu essa mensagem, essa oração enviada por um amigo, colega, um parente, que você se inscreva aqui no canal da oração, aqui embaixo, do lado direito do vídeo, na palavra inscrever-se de vermelho, é gratuito, basta você clicar, vai aparecer o desenho do sininho, você clica no sininho, vão abrir três abas, você clica na primeira, que está escrito todas. E por que se inscrever aqui? Eu digo isso todos os dias, quando você se inscreve aqui, você se coloca debaixo da nossa cobertura espiritual, a sua vida estará coberta espiritualmente, falando, das orações. E todos os dias, nós nos colocamos perante Deus, para fazer esse clamor à meia-noite, e o clamor da manhã. E eu gostaria que você fizesse parte desse clamor. Quando você se inscreve nesse canal, você me permite trazer cobertura espiritual sobre a tua vida. E aonde houver inveja, aonde houver um mal feito, algo lançado contra a tua vida, Deus vai desfazer todo o laço, Deus vai desfazer toda a seta, e você será abençoado pelo poder desse Deus. E quem já está conosco, eu peço também que você deixe o gostei, para que o próprio YouTube indique essa oração para muitas pessoas. Quando o algaritmo entende que há muitos likes, muitos gostei, ele entende que esse conteúdo é bom, tem feito bem as pessoas, e ele vai indicar essa mensagem para outras muitas. E é uma maneira de nós evangelizarmos. E eu conto com todos vocês. Então, dito tudo isto, que Deus vai ouvir o nosso clamor, eu peço mais uma vez que você abra a sua Bíblia no Salmo 91, que você coloque sobre a Bíblia a peça de roupa, a fotografia, a carteira de trabalho, o currículo, o pedido de exames, a receita do remédio, tudo aquilo que a tua fé te mandar, e nós vamos clamar para que a unção do Salmo 91, ela se cumpra na sua vida. E no momento em que nós estivermos orando esse Salmo, saiba que a unção de Deus vai visitar a sua vida e os seus caminhos. E esse Salmo, que é o Salmo mais orado da Bíblia em todo o mundo, vai se cumprir. Esta unção vai tocar a sua vida. Então, oremos neste momento em nome do Senhor Jesus, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estará seguro. A sua verdade é paves e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiam mil ao teu lado, desde mil à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a míssia pegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia, estarei com ele. Livraloei, e o glorificarei. sacialoei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, Senhor. Meu Pai, que a unção deste salmo venha se cumprir na vida desta pessoa que ora comigo neste momento, meu Pai. Meu Deus, o Senhor conhece a dor, as lágrimas, o Senhor conhece a aflição, a angústia, aquilo que tem cercado, meu Pai, esta vida. São tantas lutas, problemas, meu Pai, tantas setas lançadas, tantos laços malignos feitos, meu Deus, para destruir a família, a saúde, a prosperidade, meu Pai, para tirar a paz desta pessoa. Meu Deus, toca neste momento a unção do Teu Espírito, Senhor, e repreenda, meu Deus, toda a dor. Repreenda, meu Pai, toda a infernidade, esse policisto, meu Pai, esse cisto no útero, meu Pai, essa hemorragia crônica, Senhor, este mioma, essa diabetes, Senhor, toca do alto da cabeça até a planta dos pés. Esta pessoa que vive à base de remédios, de medicamentos, tarja preta, meu Pai, ela vive à base de calmantes, ela vive, meu Deus, em médicos, em tratamentos, em indas e vindas a hospitais. Essa pessoa já fez bateria de exames, meu Deus, Senhor, toca a tua unção e aquilo que os remédios não fizeram, aquilo, meu Deus, que a intervenção cirúrgica não resolveu, meu Pai, a tua unção opera neste momento e que as dores, meu Pai, essa diabetes, esse reumatismo, essas infecções, inflamações, esse distúrbio, meu Deus, hormonal, o nervosismo, meu Pai, esta pessoa que vive desta maneira sofrida, meu Pai, com calafrios no corpo, com queimação, meu Deus, pelo corpo, nas pernas, nos braços, na cabeça, meu Pai, esta pessoa que mal consegue dormir à noite, toca, meu Pai, em cada órgão desta pessoa, toca, Senhor, purificando, tirando, meu Deus, esse mal pela raiz, esse inchaço, essa ferida que não cicatriza, meu Pai, esse desgaste nos ossos, nos joelhos, nas juntas, nas articulações, ó Deus, em nome de Jesus, eu ordeno, não são do teu Espírito, que toda doença, dores, meu Pai, infernidades, angústia, depressão, tristeza, vazio, em nome do Senhor Jesus, soia desta vida, soia dos caminhos, Deus, meu Deus, mais uma vez, Senhor, eu unjo a minha mão, meu Pai, com este óleo consagrado, e eu estendo a minha mão, Senhor, na direção desta pessoa agora, com uma mão, por favor, minha irmã, meu irmão, segure o seu celular, e a outra mão, estenda na direção, aqui da minha mão, ou da tela do teu celular, e em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, esta unção do Salmo 91, caia um mil de um lado, dez mil do outro, mas esse mal não te atinge, não prevalece na tua vida, toda peste perniciosa, toda seta, todo laço, seja desfeito desta vida, em nome de Jesus, toda obra de macumbaria, toda inveja, todo olho grande, o cabelo desta mulher, que está caindo, de uma maneira, sobrenatural, essa queda de cabelos, essa dor na nuca, esse peso nos ombros, seja repreendida, a inveja, o trabalho que fizeram, toda demanda, toda mandinga, que fizeram para destruir o casamento, a família, seja livre, receba a tua vitória, receba portas abertas, a bênção profissional, a bênção nas tuas vendas, nessa negociação de compra, nessa negociação de venda, nesta causa da justiça, que o advogado diz que não tem jeito, mas o advogado dos advogados, o juiz dos juízes, que é Deus, ele te dá vitória, toca meu pai, nesses documentos, nessa carteira de trabalho, em tudo que te é apresentado, eu declaro a tua bênção, meu Deus, e a vitória, para a glória do pai, do filho, e do Espírito Santo, eu ministro, a unção e a bênção de Deus, na sua vida, nos seus projetos, nos seus sonhos, nos seus pedidos, e tudo, meu Deus, que foi colocado sobre o Salmo 91, esteja ungido e consagrado, e essa pessoa vai testemunhar o poder, o milagre, a vitória, e você que crê, diga, eu recebo, em nome de Jesus, graças a Deus, olha, eu tenho, certeza, dentro de mim, que nessa união de fé, da minha fé, com a sua fé, da sua fé, com a minha fé, Deus, ele trouxe resposta, e essa unção, está sobre a tua vida, e você vai ver, a resposta, no decorrer desses dias, tão certo, como vive Deus, você está abençoado, eu vou pedir, compartilhe, essa oração, com as pessoas, que você ama, com as pessoas, que você deseja o bem, com todos, os seus grupos, aí, familiar, o grupo de trabalho, talvez, até mesmo, o grupo, aí, da sua igreja, não importa a religião, Deus é um só, e esta oração, ela é feita a Deus, em nome de Jesus, e ela vai abençoar, eu tenho certeza disso, fique na paz, Deus te abençoe, e até daqui a pouco, na oração da manhã, consagrando, o copo com água, eu sou o bispo Eric Reis, esse é o canal, da oração, a tua vitória, é a minha vitória, Deus te abençoe.